Bom dia meus amores, quem não me conhece, eu me chamo Ivanete Ottoni, eu trabalho como chefe privé na França e hoje eu vou ensinar pra vocês como faz o pudim gourmand. Todo mundo tá querendo aprender a fazer o pudim gourmand, é uma coisinha bem simples que você tem que misturar com seus ingredientes e vai ficar top. Vamos lá com os ingredientes e o modo de preparação? Já compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha, deixa nos seus comentários também o que você acha. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora é a hora da verdade, gente, que eu mostro tudo. Eu deixei na geladeira a noite inteira e agora eu vou virar ele. Legenda Adriana Zanotto Vamos comer! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto